Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra ex-presidente do Tribunal de Contas de Roraima por irregularidade em auxílio-transporte. Henrique Manuel Fernandes Machado é acusado de ter recebido, no exercício do cargo de presidente do Tribunal de Contas de Roraima, mais de R$ 297 mil a título de auxílio-transporte. O valor seria relativo ao período em que ele ficou afastado cautelarmente do cargo de conselheiro entre novembro de 2011 e julho de 2014. Segundo o Ministério Público Federal, além do recebimento dos valores durante o afastamento ser vedado por lei estadual, Henrique Manuel Machado teria atuado, em conjunto com o ex-diretor de gestão administrativa e financeira, no processo administrativo que autorizou o pagamento das verbas, o que seria proibido pela lei orgânica do TCE do Estado. A denúncia contra o ex-presidente do TCE e também contra o ex-diretor de gestão administrativa e financeira do órgão pelo crime de peculato foi recebida pela Corte Especial do STJ. O relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que a acusação veio acompanhada de vários documentos, como inquérito policial, depoimentos e as diligências realizadas, além do próprio procedimento administrativo que resultou na alegada apropriação dos valores indevidos, demonstrando a participação de cada investigado no suposto crime. O colegiado determinou ainda o afastamento cautelar de Henrique Manuel Machado da função de conselheiro, medida que ele já vem cumprindo em razão de outras decisões do STJ anteriores à da Corte Especial. O relator apontou que não há impedimento para a decretação de nova ordem no mesmo sentido, pois se trata de grave acusação em processo independente.